O que é isso? Ainda bem que eu sempre trago essas garrafinhas Trouxe pouca, mas não tem problema Vou pegar toda a gasolina e transferir Para minha moto Mano, tem logo um gerador aqui Vamos explodir, deixa eu ver Vou abrir a base inteira Galera, beleza? Eu abri a base inteira, vou mostrar para vocês Todos os itens que vem nela Eu vou pegar aqui os melhores Para eu poder estar levando para a base, beleza? Depois eu vou mostrar para vocês aí Todos os itens que eu consegui abrir É descobrir dentro dessa base Beleza, deixar a moto aqui Para a gente poder estar colocando o gerador mais fácil Está chegando aqui no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo Marca as notificações aí também Para você não perder nenhum vídeo Tem uma torreta aqui Vou fazer a eliminação dela Bem rapidamente Vou explodir outro C4 aqui Já vou explodir Pode ver que tem uma VSS aqui E tem outro baú Mano, muito item tem aqui nesta base Vou colocar e fazer já a eliminação aqui Dos zumbis rapidamente Pronto, a eliminação já foi feita Já abriu aqui já o Primeiro baú Só que deixa eu abrir os baús primeiro Tudo Vou pegar esse amarelo aqui Ó, já veio mais zumbi Está fazendo já a eliminação deles Beleza? Vou pegar esse baú aqui também, ó Galera, visitem aí os canais parceiros, hein Link na descrição Ó, cheio de pilha, mano Cheio de pilha Aqui eu acho que tem mais É isso mesmo, ó Ah não, aqui são as tintas Precisando, mano Vou levar só essas que tem 20, ó Tinta branca também Já conseguimos mais Tinta branca, mano Que é muito importante aí Para a gente poder estar Ó, mais pilha, mano Mano, vou levar todas essas pilhas Vou fazer o... O bug aqui da morte Pegar essa VSS também, né Não pode deixar para trás Novinha Já vou colocar algumas coisas aqui na moto E vou... Eu vou morrer, mano Galera, valendo explicar aí o bug da invasão Sempre explico todos os vídeos É... Da morte, né O bug da morte Você só pode morrer Uma vez na invasão Você não pode tirar Nada das mensagens E também não pode sair E entrar da base Você tem que fazer o que eu estou fazendo aqui, ó Você vai entrar na base Vai fazer a invasão E morre Já fiz a eliminação aqui dos zumbis Beleza? Porque se você tirar itens das mensagens Ou algo parecido vai dar auto-save E... A base vai sumir Já teve comentários aí Sempre tem comentário aí nos vídeos Beleza? Falando que perdeu a invasão Que não está funcionando Ou perguntando por quê Então é por conta disso, beleza? Ó, já está tudo aqui Agora sim eu vou colocar tudo aqui na moto Acho que já está, né Deixa aqui Vou colocar a gasolina Beleza? E é isso Sucesso Deixa eu já A eliminação aqui do personagem Já era Agora vou lá guardar os itens Bem rapidamente, hein Ó, pode ver Cheio de pilha Beleza? Agora vou pegar aqui todos os itens É, mano Até que vem umas pistolinhas aqui bacanas Vou colocar essas Elas tudo aqui Colocar essas tintas Qualquer coisa eu deixo alguma dessas Velhas para trás E é isso Colocar para cá Tocar VSS aqui, mano Deixa eu só dar uma conferida aqui Para ver se eu peguei Todos os itens Eu não deixei nada de interessante para trás, né? Pera aí Bem louco! Ó, aqui eu vou pegar Roupa da SWAT Deixa eu organizar aqui todas as armas para cá Já se inscreve aí no canal, hein Se não está inscrito, hein? Marca as notificações Para não perder nenhum vídeo É muito importante Eu estou falando isso no vídeo Porque muitos que assistem Os vídeos aí Não é inscrito, hein? Agora é o seguinte Vamos explodir outro C4 Nesta área aqui Mano, eu tomei lá Mas não adianto de nada 100% de barulho, mano Deixa eu correr aqui Eu vou arrastar o Big One Para um lugar aqui Onde dê para eu correr E pegar os itens daquele baú Que tem itens interessantes ali Ainda que eu quero levar Tem mais coisas ali dentro da base Mas o meu inventário já está cheio Tá bom assim Ó lá, deixa eu correr aqui Eu deixei ele bem lá para baixo Então ele vai Está dando a volta ali Por trás O cachorro já veio na condição Já, mano Junto Caramba, mano Não posso moscar Eu estou sem cura Eu seria me dar Esse... Esse... Ok, massa de serra Beleza Beleza Mano, já era Nossa, cara Mano, mais uma porrada Que me uva Bateu Opa Errei Errou, hein Mano Se ele me acerta ali Ele tinha matado Isso é louco Aí, prontinho A galera Aí, ó Os itens que a gente conseguiu Bem, pelo menos o... Caramba, eu peguei uma calça ali No lugar da... É... Do peitoral Mas tudo bem Não tem problema Caramba, mano Agora que eu vi Peguei uma calça ali Mas já era Agora vamos aqui na base Vou voltar E no final do vídeo Agora eu vou deixar passando Todos os itens aí da base Beleza Eu abri a base inteira Então acompanha o vídeo aí até o final Que eu vou estar mostrando aí Todos os baús Beleza Dos outros cômodos Aí você vê, ó Mano, tem bastante kit médico Tem bastante coisa nos outros baús também E eu mesmo não peguei Porque eu já tô cheio já de kit médico Catadura E essas coisas Beleza Então se assistiu até aqui, mano Deixa o like no vídeo aí Que é muito importante Beleza É... Deixe seu comentário também no vídeo Se inscreve aí no canal E eu te espero aí no próximo vídeo Um grande abraço E fui Vai acompanhando aí que vai passando Beleza Nos vídeos Fui Tchau 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 Tchau